Música Música Eu tô gostando de você, eu não sou banho de chuva, dando o calor da minha pele, da língua tua Eu tô gostando de você, censurando o meu vestido, as linhas de amor, apedruindo tudo, tudo e sede O ano na boca, eu sou do velho, não, não, e sinto a farda de você, eu sinto o sol E aí, será que posso importar toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? É triste E aí, será que posso importar toda a minha volta? É triste E aí, o amor pode acontecer de novo pra você? Palpite E aí, o amor pode ser? É triste Amém. 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 Amém.